Meu nome é Pedro Lucas Menenduzer, eu tenho 16 anos e eu toco viola de arco. Eu comecei na música, eu tinha 8 anos quando eu comecei a fazer aulas de música. Eu fazia aula lá em Itapuá com um professor de violão, que me ensinou a ler partitura. Mas a música veio meio que de sempre, assim, dentro de casa, na escola, essas coisas. Eu sou Maria Inês Cielsencaia, eu sou mãe do Pedro Lucas Menenduzer. Em 2018 houve uma apresentação de Natal do Porto. Nós ficamos fascinados, assim, quando assistimos a apresentação do Musicarium, porque era uma coisa bem nova, né, bem diferente, uma orquestra muito completa, assim, e a gente queria muito fazer parte desse projeto. A prática do instrumento, assim, eu comecei a tocar algumas músicas mais diferentes do que eu costumava ver, né. Viola é um... ela traz oportunidade pra eu ter um som diferente, fazer alguns estilos diferentes, ou trazer esse som diferente pra alguns estilos de música diferentes do que o povo tá acostumado a ouvir. Como se eu tivesse mudado o meu jeito de ver a música através do que eu aprendi. Eu só tenho a agradecer muitíssimo, porque é uma oportunidade ímpar, né. Além da escola ser muito boa, do aprendizado dele tá sendo, assim, muito maravilhoso mesmo, o desenvolvimento dele ter sido excelente, essa é uma oportunidade ímpar, porque lá nós não temos, né, essa possibilidade. Então, eu só tenho a agradecer imensamente ao Porto pelo apoio que ele nos tem dado, por eles investirem nessas crianças, que não é só o Pedro, nós temos várias crianças que vêm de Itapuá, ou dos adolescentes, que vêm de Itapuá com esse apoio do Porto. E que sem esse apoio, muito provavelmente, a gente não teria conseguido chegar até aqui. Porque às vezes a gente tenta, mas é um custo alto também pra gente tá aqui. Hoje ele vem duas vezes por semana, mas já teve vezes dele ter que vir quatro vezes numa semana. Então, isso seria, se tornaria muito oneroso pra gente, né. Então, só tenho a dizer muito obrigada. Continue a fazer esses projetos, continue apoiando esses projetos maravilhosos. Porque são crianças que estão se dedicando, estão se transformando em excelentes cidadãos e que não estão na rua. Isso, pra mim, é o principal. Não é o caso do meu filho, mas talvez outras crianças que estão hoje fazendo poderiam estar lá, né. Talvez não tendo um futuro tão bom, né. Um planejamento tão bom pro futuro. Forte abraço, um grande agradecimento. Forte abraço, um grande agradecimento.